Eu tenho um teste de logotipo para você. E sua tarefa é encontrar o correto. Vamos começar. Aqui está o primeiro. Qual é o logotipo correto do TikTok? É esse aqui, tenho certeza que você acertou. Descubra qual o logotipo correto do Burger King. O correto é a letra B. Qual desses dois logotipos é o verdadeiro? O verdadeiro é a letra B. Qual dos dois é o logotipo da Nescau? Quem disse letra B acertou. E do Mercado Livre você sabe qual o correto? Quem disse letra A acertou. Olhe bem para as imagens e me diz qual o correto. Claro que o correto é a letra A. Um desses dois logotipos é o verdadeiro me diz qual. Já deixa um like no vídeo. Quem disse letra A acertou. Qual o logotipo correto da Adidas? Você sabe. O correto é a letra B. Me diz qual dos dois é o verdadeiro logo da Pepsi. O verdadeiro é a letra B. Esse está fácil. Qual o verdadeiro logo do Mac? Se você falou letra B você acertou. E da bolacha Oreo você sabe qual o correto? O verdadeiro é a letra A. Esse está difícil. Qual é o logotipo correto? Quem disse letra B acertou. Você sabe qual dos dois é o correto? O correto é a letra A. E o do iFood você sabe qual é o logotipo correto? Só quem disse letra A acertou. Essa você acerta. Qual logotipo é o correto? Quem disse letra A acertou. Qual logotipo do Instagram é o correto? O correto é a letra A. E o da pizzaria Dominos. Qual é o logotipo correto? Já deixou o like no vídeo? Se você disse letra B você acertou. E o da Netflix você sabe qual logotipo é o correto? O correto é a letra A. E esse aqui você sabe qual é o logotipo correto? Sim, falou letra A. Se deu bem. Qual é o logotipo correto da Citroën? Só acertou se disse letra B. Esse está difícil. Qual dos dois é o correto? Quem disse letra B acertou. Olhe bem para as imagens e diga qual o correto? O correto é a letra A. E esse da garoto qual é o logotipo correto? Se você disse letra A acertou. Me diz qual é o logotipo certo da Playstation. O certo é a letra B. Um desses dois logotipos é o correto você sabe qual? O certo é a letra B. Essa está difícil. Qual dos dois é o correto? O correto é a letra B. Me diz qual desses dois é o correto? Você sabe. Se você falou letra A acertou. Me diz qual desses dois é o logotipo correto. O certo é a letra A. Essa está difícil. Qual dos dois é o logo correto? O correto é a letra A. E o logo da Elma Chips você sabe qual é o correto? Se disse letra B acertou. Qual dos dois logos da Doritos é o correto? Letra B é o certo. Olhe bem para os dois e me diga qual deles é o logo correto. Já deixou o like no vídeo? Quem falou letra A? Se deu bem. Qual desses dois logotipos é o verdadeiro? Você sabe. O verdadeiro é a letra A. Só um desses logotipos é o verdadeiro. Me diz qual. O certo é a letra B. E esse aqui você sabe qual é o logotipo correto? Se você falou letra B você acertou. E chegamos ao final de mais um quiz. Diz aí pra mim quantas você acertou. E aproveita e clica em um desses vídeos para continuar assistindo. E até o próximo Kispanda.